Nós queremos declarar que o Senhor é santo e maravilhoso. Nós queremos declarar que o Senhor é santo e maravilhoso. Nós queremos declarar que o Senhor é santo e maravilhoso. Nós queremos declarar que o Senhor é santo e maravilhoso. Nós queremos declarar que o Senhor é santo e maravilhoso. 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 Deus 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 é santo e maravilhoso.